Grande galera, Magno que vocês é um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal E pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês então um tutorialzinho do que eu estou fazendo pra pegar bastante oink Agora que eles tiraram aquele esquema das gemas roxas, né? De ir lá no Wandswell, dropar o Nightmare Field, pegar a gema roxa, não dá mais pra fazer isso Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço Uma coisa que eu queria falar pra vocês é que como o título tá falando, vocês vão precisar do seu Skyworthy Então se você ainda não tem, talvez demore um pouquinho pra você fazer isso Mas dá uma assistida no vídeo, porque tem uma coisa que todo mundo faz no começo do jogo Quando começa a jogar o Hamlet, que vocês vão ver que depois pode te prejudicar um pouco Então assiste essa primeira parte, eu vou começar falando sobre esse esquema primeiro E depois vocês vão entender porque que é que isso vai te prejudicar, certo? Mais uma coisinha, se você gosta do canal, inscreva-se aqui no canal do tutorial e tudo mais Inscreva-se, ativa o sininho, deixa o like, que ajuda bastante Mas então vamos lá pro tutorial, que eu sei que vocês estão loucos pra ficar rico assim como eu Pessoal, vou só dar uma passadinha rápida no esquema de como funciona Pro pessoal que tá começando só entender um pouquinho esse início Mas não vou ser muito longo Em primeiro lugar, você vai precisar ser pego pelo BFB Porque quando você é pego pelo BFB, você consegue ir pra essa ilhazinha aí E pegar um desses cetros, que aí você vai precisar entregar pra rainha Quando você sai da ilha do BFB, você já sai justamente na ilha da rainha E aí você vai poder entregar o seu cetro pra ela e entrar nesse segundo quarto Se você ainda não tem o seu Skyward, você vai querer pegar o seu Can of Silly String E se possível também a chave da cidade Apesar de que depois eu vou mostrar um esquema que vai envolver a chave da cidade Agora vem uma parte muito importante O Palácio da Rainha tem inúmeras coisas interessantes Pegue todas essas coisas aí, que não tem absolutamente problema nenhum Só que você não vai gastar isso ainda Inclusive esses adornos aí, que normalmente a gente pega e sai distribuindo pros porcos Na cidade, não faça isso Guarda tudo Escuta o que eu tô falando, porque você vai entender muito em breve Por que isso é muito importante Além dos itens do Palácio, você também vai querer passar nesse porco aí do Jaleco, né? Esse que tem essa lojinha E comprar esses brinquedinhos também Dá pra vender pra ele, mas não vende pra ele Calma, respira, que vai dar tudo certo A outra porquinha que você vai querer visitar também É essa porquinha esotérica dessa lojinha A mesma coisa Compra todos os brinquedos Eles vendem os mesmos três brinquedos E você vai sair da lojinha e não vai vender pra absolutamente ninguém Guarda o seu brinquedo E aí uma vez que você já fez a sua máquina alquimista Já fez também o seu Shadow Manipulator Seu Skyworthy Tá na hora então de viajar pro mundo do Reign of Giants E uma vez que você tá no seu Reign of Giants Você quer encontrar o seu porco-rei Agora, o que eu quero chamar a atenção é que normalmente a gente vende esses brinquedos pra aquele porquinho do Jaleco Se você vende todos os brinquedos que você pega E você pega dez brinquedos Você vai conseguir vender cada um deles por três Oinks E significa que você vai ganhar a fantástica quantia de trinta Oinks por todos os brinquedos Já esses últimos presentinhos aí da Rainha Você normalmente não ganha absolutamente Oink nenhum De vez em quando algum porco vai te dar um Oink ou outro Mas é muito pouca coisa, certo? Então vamos colocar aí que eles foram bem, digamos, benevolentes E você ganhou aproximadamente uns 10 Oinks Então no total, com tudo isso que você pegou no Palácio da Rainha Você vai ter pego 40 Oinks Só que olha o tanto de ouro que eu peguei com o porco Simplesmente vendendo as coisas da lojinha e também do Palácio da Rainha Só pra dar uma ilustrada pra vocês A cada 20 desses aí eu ganho 100 Oinks Lembra que no primeiro lugar a gente tinha falado que se eu vendesse tudo pro pessoal da lojinha lá Eu ia ganhar 40 Então já aí eu já tenho 200 Oinks já na minha mão E você vai ver que no final, quando eu pegar todo esse ouro aí Eu vou conseguir 660 Oinks de resultado final Ou seja, são 620 Oinks a mais do que você conseguiria Simplesmente pegando os brinquedinhos e vendendo pra aquele porquinho inicial Então toma muito cuidado nesse começo de jogo Porque a gente tem uma tendência de vender tudo pro porquinho lá da cidade Mas não vale a pena, é bem melhor você fazer o seu Skyworthy Porque você ganha um absurdo a mais de dinheiro com isso E aí uma vez que eu coletei todo o ouro com o porquinho Vocês podem ver que eu peguei uma quantidade absurda de ouro, né Eu vou vender todo o ouro pro prefeito E é por isso mesmo que eu faço meio Skyworthy normalmente na prefeitura Porque quando eu passo de um lado pro outro E eu vou mostrar outras técnicas, obviamente, também de pegar ouro Eu já aproveito, já chego aí, já vendo tudo pra ele Já fico absurdamente rico Só pra vocês terem uma ideia de quanto de Oink que é isso aí Lembra aquela imagem no início do meu vídeo? Aquilo lá são 600 moedas no chão Aí eu vou conseguir só com esse ouro 660 Ou seja, eu tenho 60 moedas a mais nesse local aí, tá? Então é muito Oink, é muita coisa Só toma cuidado se você não tiver o seu Skyworthy ainda Lembra que quando você for pro Reign of Giants Você vai ter que procurar o seu Can of Silly Stream Pegar o seu Living Log, pegar Nightmare Fuel E também deixar tudo pronto Pra aí sim construir o seu Skyworthy, né? Mas vocês viram que eu faço uma coisa muito interessante Eu coloco um Skyworthy perto do Porco Rei E o segundo aqui na prefeitura Porque isso facilita demais o processo pra mim De ir pra um lugar pro outro Pra justamente poder pegar aí A quantidade de Oink que eu quero Mas eu sei o que você tá pensando Você fala assim Mas Magno, meu jogo tá adiantado E eu já fui no Palácio Peguei tudo e já gastei tudo E agora, o que eu faço? Não tem mais jeito de eu ficar rico? Calma, meu amigo Tem jeito sim Eu também fiz isso Porque eu não sabia desse esquema antes E você tem alguns outros métodos e recursos Pra justamente ficar rico no seu Hamlet Mesmo que você tenha torrado Absolutamente tudo Que você conseguiu pegar no Palácio da Rainha E a coisa mais interessante Que você pode fazer no seu Reign of Giants É justamente encontrar a região do cemitério Quando você encontrar essa região aí Você vai ver que tá cheio de pepita de ouro Espalhada pelo chão Além disso Você vai querer dar uma olhadinha no seu mapa E provavelmente vai ter uma pedreira lá do lado Você viu que é aquele lugarzinho Que tem ali no mapa Nesse local na pedreira Normalmente tá lotado de ouro no chão É só você andar por aí E coletar no meio dos Toalbirds A minha pedreira nesse jogo Não foi uma pedreira muito grande Normalmente você pega pedreiras bem maiores Com muito mais ouro E mesmo assim Mesmo eu tendo uma pedreira razoavelmente pequena Eu consegui ainda pegar Dois packs de 20 E mais um pack de 12 Isso dá o que? Aproximadamente 270 de Oinks Que eu vou pegar É metade praticamente daquilo que eu peguei Um pouquinho menos da metade Do que eu peguei lá na rainha No palácio Mas mesmo assim 270 de Oinks Cara, é muita coisa Dá pra você comprar a casa E reformar Muita, muita coisa Mas eu sei o que você tá pensando Tá pouco, Magno Tá muito pouco O que mais que eu posso fazer? Bom, você já tá aí do lado das tumbas Você pode justamente explorar essas tumbas E tentar pegar o máximo possível de brinquedos Ou também de gemas No meu caso eu só tô pegando gema Cara, é o karma de gravar vídeo Porque os brinquedos eles são melhores Com brinquedos você consegue mais ou menos umas 4 pepitas de ouro E essas pepitas de ouro se transformam em 20 Oinks Enquanto as gemas a gente consegue vender somente por 10 Oinks De qualquer forma, melhor do que nada Já dá aí pra dar uma aumentada no seu faturamento final Vamos então vender aí os brinquedinhos que nós conseguimos nas tumbas Pra poder ver o que a gente consegue Lembrando que eu tenho 70 de Oinks ali ainda em forma de gema Mas que isso aí eu vou ter que vender pra outro porquinho, né? Outra coisa também, pessoal, é que eu fiz tudo isso somente em uma viagem Ou seja, eu encontrei o cemitério Peguei as pepitas de ouro que estavam no chão Encontrei a pedreira que tava lá mais ou menos perto Peguei as pepitas que estavam no chão Eu não quebrei nenhuma pedra Voltei pro cemitério, explorei as tumbas, peguei os brinquedos e as gemas Tudo isso daí, esse trabalho que foi razoavelmente rápido Vai me render 4 pecs de 20 ouros, tá? Ou seja, 4 pecs de 20 Como cada pec me dá 100 Oinks Eu tenho 400 Oinks ali Mais os 70 ali do lado que eu tenho em gema Então 470, se você for comparar com a segunda cidade Que me dá 660, é muito bom 190 a menos somente pra uma viagem bem rápida Mas Magnum, eu ainda não gostei Ah, eu já sei, é porque tá faltando desafio, né? Você pode também ir pras ruínas e quebrar essas estruturas E conseguir esses fios encapados O Porco Rei compra esse item por uma quantidade de ouro considerável Além disso, desses itens que você pode pegar dessa forma Você pode também enfrentar os Depth Worms E pegar bastante carne de monstro Que dá pra usar de uma forma bem interessante também Pra você poder pegar aí os seus Oinks E aproveitar bastante no mundo do Hamlet Eu peguei somente 6 itens desses aí dessa vez E aí eu entreguei pro Porco e consegui 150 Oinks em ouro com isso daí Isso lembrando que eu sequer capitalizei ali A carne que tá ali no canto, como vocês podem ver, né? Então não é um tanto de Oink tão ruim Se você for considerar que dependendo de como as suas cavernas estiverem A viagem pras ruínas é até razoavelmente rápido e fácil Não, né, Magno? A gente quer, na verdade, um esquema mais fácil do que esse Ah, entendi Vocês querem um esquema mais fácil? Então eu vou mandar um esquema mais fácil pra vocês Mas antes de a gente começar falando sobre isso Eu queria só dar uma super dica pra vocês Se você gosta de séries do Hamlet e também de Don't Starve Você não pode perder, então, a minha série do Maxwell Que eu vou deixar aqui em cima no iCard Que é essezinho que fica aqui no canto superior da sua tela Além disso, se você gosta do Wormwood ainda Também, né? Eu vou deixar aqui o link pro canal do grande Bruno System Que é um grande parceiro aqui do canal E tá fazendo uma série fantástica com o Wormwood Que você não pode perder Dá uma passadinha lá e fala Ó, o Magno que me mandou E eu vou ficar muito feliz Então vamos lá, vamos continuar o vídeo Se você quer um esquema mais fácil Então, em primeiro lugar, você vai precisar colocar um pássaro Do lado do seu Porco-Rei E também uma fogueira Daqui a pouco você vai entender o que eu vou fazer Uma coisa interessante que você pode fazer É dar uma visitada nos pântanos Olha, é muito difícil um item do pântano Que não dá pra converter em ong, viu? Você pode pegar carne de peixe Carne de sapo Carne de monstro Teia de aranha Glândula de aranha Mosquito é o seque Que é aquela glândula de mosquito Olha, quase tudo que você pega aí Dá pra converter em ong Se você não é muito fã dos pântanos Os coelhos são uma boa opção Pra poder pegar a carne Eu vou explicar daqui a pouco O que nós vamos fazer Questão de carne de monstro Carne de coelho Carne de morm Peixe Essas coisas assim Mas o coelho não é a melhor das opções Porque a aranha é muito melhor Quando você tem uma casinha nível 3 Como essas daí Você pode muito bem Colocar essas traps E chamar Não precisa nem bater na casa Como eu fiz Isso aí foi desnecessário Eu poderia ter só entrado aí Nesse local Da casa de aranha Nível 3 Três aranhinhas teriam saído Elas teriam corrido atrás de mim E eu poderia ter Beitado elas Justamente para as traps Como eu fiz aí E aí sim Eu poderia pegar os itens Que elas dropam, né? Tudo da aranha É aproveitável O porquinho do jaleco Ele compra por 3 oinks Tanto as glândulas Quanto a teia de aranha Enquanto a carne Como eu disse Daqui a pouco Eu vou explicar direitinho Como a gente vai fazer O mais legal dessa tática É que dá para fazer Inclusive no hamlet Você pode levar a casinha De aranha com você E depois plantá-la Em algum lugar interessante Do hamlet E aí você está vendo aí Que as aranhas Acabam sendo presas, né? Aí é só você correr novamente Esperar que as aranhas Esqueçam você Volta lá Reseta as traps E vai fazendo o processo Até que você vai ter Uma quantidade muito grande De itens Para poder vender Se você ainda não sabe O que fazer com a carninha O peixinho, por exemplo Você pode entregar Para o porco-rei Que por cada peixe Ele vai te dar Uma pepita de ouro Já a perna de sapo Ele não come Mas você pode entregar Para o seu pássaro Que por cada perna de sapo Ele vai te dar um ovo E aí Esse ovo sim Você pode trocar Com o porco-rei Que por cada ovo Ele vai te dar Uma pepita de ouro Então fica bem tranquilo No caso da carne do coelho É só entregar a carne Para o porco Que ele também vai te dar Uma pepita de ouro Por cada carninha Que você conseguir Mas a carne de monstro Tem um esquema especial Se você entregar Para um porco Ele não come E se você também Tentar entregar Para o pássaro Você vai ver Que ele também Não come essa carne Mas se você cozinhar A carne Dessa forma que eu estou fazendo O pássaro vai aceitar E aí Ele vai trocar Cada carne de monstro Por um ovo E aí depois É só fazer o esqueminha De pegar os ovos E trocar Por pepitas de ouro Com o porco-rei E é por isso Que justamente A fogueira está aí E o pássaro também Mas Magnum Eu ainda não estou feliz Com esses esquemas Que você falou aí Rapaz Mas hoje está difícil De agradar Mas não tem problema Então vamos lá Enquanto eu vou mostrando Para vocês aí Que dá para você vender As glândulas de aranha E também as teias de aranha Para esse rapazinho aí Do jaleco Eu queria fazer Uma pequena pausa Na verdade Só para mostrar Uma coisa curiosa Para vocês Que é Se você levar Um glowberry Desse jogar aí No chão E o guarda comer Ele vai se transformar Num guarda luminoso Então Além de te proteger Ele vai te dar Uma luz Muito bonita Então se você quiser Fazer o seu guarda Destacar Ou se você quiser Entrar num local escuro Você pode dar um glowberry Para o seu guardinha Dentro de uma caverna Ou algum lugar assim Que ele vai ficar aí Bonitão e brilhante E aí você vai poder ter Um guardinha Com luminosidade Ambulante Muito bem Então o senhor É um daqueles Que gosta de esquemas Complexos E complicados Perfeito Então A primeira coisa Que você vai precisar fazer Que eu recomendo É que você pegue Um pouco de pele De porco Como eu estou fazendo Aí dessa forma Nos pântanos Você consegue encontrar Bastante E também Você consegue Encontrar Perto dos touchstones No Rain of Giants Mas antes de eu falar Para que nós vamos usar isso E qual que é o esquema Para usar isso Desse jeito Eu quero falar Sobre um outro esquema Que na verdade Não é o esquema Mais limpo do mundo Mas que na verdade Aproveita-se de um bug Do jogo E que dá uma certa Facilitada Em um aspecto Específico E é justamente Então o primeiro esquema Que eu quero explicar Para vocês Se você colocar Se você colocar uma trap No chão E pegar uma arma E colocar o coelho Dessa forma Enquanto a trap Está acionando Se você bater no coelho Você vai conseguir pegar A carne dele E mesmo assim Ele é pego Pela trap Então você pode fazer A multiplicação Da carne Com esse mesmo coelho Dessa forma Que vocês estão vendo Você tem que ser Meio rápido Mas na pior das hipóteses A única coisa Que vai acontecer É você perder Um uso da trap E você pode fazer a trap Durante inúmeras vezes E ficar aí Repetindo essa operação Durante muito tempo Até que você pegue Muita carne Mas se você não é muito fã De usar esse tipo de esquema Que usa o bug Do Don't Starve Eu vou te mostrar Mais um esquema Também bem interessante Que você pode fazer Mas nesse caso Vai precisar de um pouquinho Mais de preparação Em primeiro lugar Você vai precisar Daqueles dois itens Da rainha Que são a chave Para poder construir a cidade E também do martelinho Para poder destruir Estruturas da cidade Certo? Uma vez que você tem isso Você precisa pegar também Uma quantidade boa de madeira Se você não sabe Como pegar madeira fácil Aqui no Hamlet Eu vou deixar um link Aqui na descrição Para mostrar um esquema Que eu faço Justamente Para poder pegar Bastante madeira E facilitar a sua vida Esse primeiro esquema Que eu fiz Eu fiz com 14 tábuas de madeira Na verdade era 16 Mas no final Eu fiquei com duas Tábuas de madeira E também 14 pele de porco Na verdade era 16 Mas no final Eu fico com duas Então vamos lá Vamos ver como funciona O esquema Então o que você precisa fazer É pegar bastante pele de porco Pegar um Nightmare Fill Somente E bastante Tábua de madeira Você vai construir Essa lojinha aí Vai entrar na loja Comprar esses brinquedinhos E sair Aí você vai pegar O seu martelinho E vai destruir E o seu Nightmare Fill Vai voltar normal Mas a sua pele de porco Você vai perder Duas peles de porco E duas tábuas de madeira É por isso que você vai precisar De bastante E você vai fazendo Esse esquema aí Sem parar Compra e vende Compra Quer dizer Só compra né Compra e destrói Compra e destrói E vai fazendo Esse esqueminha Dessa forma Até que você consiga Aí acumular A quantidade que você quiser Lembrando que Por cada processo desse A única coisa Que você vai perder São duas Tábuas de madeira E duas peles de porco Claro que também Tem a questão Que você vai perder Um oink Por cada compra Desses aí Desses brinquedinhos Mas você vai ver Que no final Vai valer Muito a pena Fazer isso daí Se você tá na dúvida Tá fazendo as contas Aí pra ver se vale a pena Fazer isso ou não Eu vou dar uma facilitada Pra você tá Basicamente Você vai Cada Cada apito desse Vai te dar Seis pepitas de ouro Cada cordinha dessa Vai te dar quatro E cada bolinha de gude Dessa também Vai te dar quatro Se você for fazer a conta De tudo que eu Quando eu fiz a conta De tudo que eu gastei Tecnicamente Cada pele de porco Vai me dar Sete pepitas de ouro Que significa Que vai me dar Trinta e cinco oinks Então você consegue vender Eu tô ignorando a madeira Porque a madeira É um recurso Muito tranquilo de pegar E você não vai ter Tanto problema Pra fazer isso Então a madeira Eu coloco ela de graça Tecnicamente A pele de porco Cada pele de porco Você vai tá gastando Trinta e cinco oinks Então se você acha Que vale a pena Gastar uma pele de porco Pra pegar trinta e cinco oinks Então vale a pena Fazer esse esquema Como eu disse Eu gastei aproximadamente Quatorze peles de porco E eu consegui Quatrocentos e noventa oinks Se eu não me engano Foi alguma coisa Mais ou menos Dessa forma Tá Então eu acho Que vale a pena Se você estiver precisando Ou seja Quase quinhentos oinks Por quatorze peles de porco É uma quantidade Razoavelmente considerável Se você tá pensando Na ideia de matar A mulher pra pegar A carne de porco E vender pro porco rei Também Eu acho que não é Uma boa ideia Porque os porcos guardas Vão chegar aí E vão te bater Por mais que você Tenha feito uma loja No meio do absolutamente Nada Tá Então toma muito cuidado Pra não ser surpreendido Pelos guardinhas Por mais que a sua loja Esteja bem afastada E com essa imagem Eu vou ficando por aqui E pessoal Eu queria só lembrar vocês Que todo esse oink aí Todos os oinks Que estão no meu inventário Eu consegui através do esquema Não o que tá no chão O que tá no chão Eu spawnei Só pra fazer uma foto E ficar bonitão Pro thumbnail Mas todo o oink Que tá no meu inventário Eu consegui Com esses esquemas Que eu fiz Lembrando que A quantidade de ouro Que tá no chão De oink Que tá no chão Se você tá se perguntando Tem 600 moedas Aí no chão E imagina Aquele esquema da rainha inicial Me deu 660 oinks Ou seja Eu ganhei mais o oink lá Do que o que tem aí No chão Como vocês estão vendo Certo Basicamente O que eu mostrei pra vocês Foram formas De como Unir O seu Reign of Giants O seu Hamlet Fazendo esquemas no Hamlet E também no Reign of Giants Pra poder pegar ouro E aí você pode Justamente depois Voltar pro Hamlet E vender esse ouro Pro prefeito Então Se você tiver algum outro esquema Diferente Tem algumas outras coisas Diferentes Por exemplo Que eu não falei Como os tumbleweeds Que você consegue pegar Ferrão de abelha Um monte de brinquedo Coisas dessa forma Minerar as pedras Que eu não falei Porque é uma forma Mais simples Por exemplo Que a maioria das pessoas Se lembra Você consegue também Pegar ouro Nas cavernas Naqueles terremotos Que nós temos Então existem Algumas outras formas De pegar ouro E aí se vocês lembrarem De mais alguma coisa E quiser deixar aí No comentário Pra complementar sempre o vídeo Eu agradeço demais Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Na minha série Do Maxwell Eu vou começar A fazer esse esquema Pra justamente pegar Muito ouro agora Muito obrigado Por ter assistido novamente Pessoal Grande abraço E até a próxima E até a próxima